Explica pra gente essa diferença entre educador físico, não financeiro, e profissional de educador... Eu vou falar com ela sobre isso. E profissional de educação física. Qual a diferença entre isso? Acontece muito, tá, Marcel? Não é só você, não. Muita gente ainda fala educador físico. Só que, assim, o CREF, o meu conselho, ele nem ele leva em consideração esse termo. Porque é a mesma coisa de falar educador matemático, educador geográfico, né? É profissional ou é professor. Então, eu não educo o corpo. Eu treino o corpo. Então, é essa. Então, o termo correto é profissional de educação física, né? Ou professor. Mas é tão bonitinho a gente falar educador físico. É. Mas tudo bem. Falaremos profissional. Soou melhor. Acho que costume também. É, mas é igual eu falei, né? Muitas pessoas ainda falam assim. Mas já não se utiliza esse termo, não foi reconhecido pelo meu conselho. É maravilhoso. Seu conselho... É sensacional. É bom o seu conselho? Para quem? É, essa pergunta... Porque, normalmente, os conselhos não são tão bons para os profissionais. É. Exceto para eles mesmos. Exatamente, sim. É, eu sinto que poderia ser bem melhor, né? A gente não tem tanto... Vamos falar, uma assistência. Somente paga. É isso. Paga só anuidade. Paga anuidade. Percebe, às vezes, numa... Informativa online. É. Não tem. É isso. Paga com a formação de pé. É isso. É. Não tem... É. Poderia... Eu acredito que poderia, pelo menos, dar um desconto no cinema, então, né? Já que... É brincadeira, mas... Né? Promover... Não, pode ser desconto mesmo. Pelo menos, né? Desconto sempre bem-vindo. É. Promover cursos, né? Já que nós pagamos uma anuidade. Um preço que não é... Tão barato. Tão barato, assim. Então, acho que poderia nos preparar mais, né? Oferecer. Até oferece cursos, sim. Alguns. Mostra lá, mas... Gratuito. Rodrigo, antes de a gente caminhar para as partes técnicas, propriamente ditas, perguntas relacionadas à sua profissão, conta um pouco da sua história para a gente. Por que educação física? Por que depois, agora, você acabou enveredando a parte de podcast também? Conta essa história, sua jornada para a gente um pouquinho. Você marcou seis e meia para a gente ir até às dez? É isso? Nossa senhora! Bom, a minha história demora mais ou menos uma hora e meia, para ser contada. Eu acho que não. Nem eu moro... Delevaria dias aqui, né? Bom, vamos por partes. Como diria Jack? É. Quem é Jack? É o estripador. Eu pensei que... Como diria Lisa? Eu pensei que você ia falar do Jack Sparrow. Sparrow? Sparrow, né? Eu achei que era esse Jack. É, esse eu acho que não... Você gosta de trepar ninguém, não. É, só se pôr pela sequência de filmes, pelas partes. Gente! Não me faça rir, Marcelo. Eu morizo aqui. Bom, vou começar a dizer para vocês, como que... O porquê que eu quis ser professora de educação física, né? Se eu falar assim que desde criança, muito criança mesmo, eu sempre gostei de fazer esporte. E todos os esportes, gostava... Na minha geração, brincava na rua, né? Ainda, não. Queimada. Bete. Bete era legal, hein? É. Hoje eu fazia polichinelo. E eu gostava de... Eu queria ensinar a minha mãe, as minhas tias a andar de bicicleta. Eu queria que ela fizesse abdominal. Entendeu? E... Você queria pôr o pôr pra se movimentar. Eu queria. Eu sempre gostei de querer ensinar a pessoa a fazer exercício. Então, desde criança, eu já tinha esse negócio de fazer exercício. Eu já tive a oportunidade de participar, assim, de conhecer vários esportes. Mas a minha paixão era o vôlei. Mas pra ser jogadora de vôlei profissional, faltou um pequeno detalhe. Qual? A altura. Eu pensei... Eu vou falar. Não vai que é outra coisa, que eu não sou do mundo do esporte. Vai que eu erro, né? Eu também acho que é isso. Aí quem paga o mico sou eu. É. Então, é isso. Desde criança, eu lembro direitinho. Eu queria ensinar a minha mãe a andar de bicicleta. Eu até tentei, mas ela não aprendeu. Ela não sabe, às vezes. Acho que a minha mãe ainda não sabe. Ela ficou com medo. A nadar. E aí, os meus primos também, a nadar. Eu gostei de nadar, de correr, de vôlei, queimada, tudo. E eu gostava de competir. E principalmente com os meninos. Queria ganhar. Então, uma das coisas... É, assim... Acho que já estava em mim o esporte. Sempre gostei mesmo. E gostava de ensinar também. Não só de fazer polichinelo, o que se fazia. Porque exercícios hoje em dia, assim, né? Academia de Musculação eram mínimas. Eram mais justantes. Depois que foi crescendo. E eu ia passar as minhas férias em Santa Rita de Caldas. Férias de julho. Quando julho tinha aquelas férias todas, né? E dezembro. Então, eu ia passar as férias lá. Tinha tia que morava lá. Então, que tinha casa. E lá tinha um professor, né? É o Laé. O Laé ainda dá aula. E era... Sabe esses eventos? Essas programações de férias? E ele dava vôlei. E eu devia ter que ir sete anos de idade. Então, eu ia... Acordava, sim. Estava de férias. Mas eu acordava seis horas da manhã. O jogo era cedo, então. Era cedinho. Sete horas. Se não chegasse cedinho, né? Que tinha toda aquela disciplina. Aí, não participava. Então... E tinha aquele grupo de meninos. E a minha paixão começou através do vôlei. Então, sou uma fã, sim. Futebol... Não vou... Não posso falar assim. Ah, não é... Não gosto. Mas, assim, a minha admiração maior é pelo vôlei. O vôlei é até mais emocionante mesmo. Porque dá mais jogo rápido. Futebol tem hora que fica aquele negócio pra lá e pra cá. É, é. Uma bola só. Aí você cochila. Pra 22 jogadores, né? É. Eles caem muito. E o gol... O que tá salvando um pouco é a Copa do Mundo. Mas, no dia a dia, cansa. E, pelo menos, eu, né? Eu faço até aqui parênteses. Porque eu nunca fui muito fã de futebol. Mas você já jogou? O quê? Futebol. Cricket. Então, e sim. Quando eu joguei uma vez, eu resolvi jogar descalço. Quebre o dedinho do pé. Então, eu não recomendo futebol pra ninguém. Principalmente descalço. É, principalmente descalço. Por favor. Não, eu pergunto. Aí eu falei assim, não é pra mim. Eu já não gostava. E parou por isso. Mas foi futebol de campo ou de salão? Não, foi na rua. Ah, foi na rua. Foi uma pelada. É, na verdade, eu fui tentar tirar a bola do amigo meu. Ele colocou o pé na frente e eu não vi chute o pé dele. Aí o dedo só fez assim, pum. A culpa é do amigo. É. Então, porque futebol também, o tamanho daquela trava, futebol de campo, eu vivenciei isso. Porque na faculdade tinha que jogar futebol. E, muito que se engana, muita gente entra na faculdade de educação física. Por exemplo, a minha turma, na época, acho que começou com cento e poucos. Formaram apenas trinta e poucos, alguma coisa assim. Porque muita gente acha que é só fazer exercício, jogar bola. E não é. Muita teoria, muito. Fisiologia, anatomia, bioquímica. O que a gente imagina de um educador profissional de educação física... É, educador financeiro, né? Você viu que eu me corrigi há tempo. É que ele vai trabalhar muito com a área de musculação. E, talvez, orientar os alunos mais novos no futebol, no vôlei. Mas isso é o que o leigo imagina. Há uma vertente gigantesca de área de atuação também para o profissional de educação física. É muito. É muito. E eu costumo dizer, Marcelo, que Deus foi muito generoso comigo, sabe? Eu tive a oportunidade, Ciro, de passar, pelo menos... Não posso dizer todas, porque eu não fui para o futebol. Apesar que eu já dei preparação física para jogadores de futebol, a parte de preparação física e técnica, né? Já tive essa oportunidade. Mas um futebol de campo, você... Não. Mas já é bastante. Professora de natação, hidroginástica, terceira idade para mulheres. Professora de escola municipal, estadual, de educação infantil, anos iniciais, ensino médio, educação infantil, anos finais. Fagre, acorda! É, recriação, já trabalhei em hotel, já fui coordenadora de hotel, já era da Body Systems, terceira idade, personal, reabilitação, gente... Nossa, da minha noite já sei se eu dormia. É? A ginastia. Tem algum momento do seu dia que você dorme, descansa? Mas então, até hoje é assim, né? Mas você estava longe e você formou um pouco a área ou ainda é uma área mais ampla que você atua? Então, é assim... Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de escolher o que realmente eu queria para mim, né? Eu fui para... Assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a ministrar aula, eu não tinha experiência nenhuma. Era uma época que, se eu não me engano, era do governo Anastasias, então fazia muito tempo que não tinha concurso público. Então, você tirava o CAT e se inscrevia. E eu me inscrevi, foi uma fase que tudo veio a calhar. Porque quem dava a educação física lá atrás, eu não sei como que está agora, acho que até perdeu muito, que a educação física é muito importante, depois vocês me lembram de falar o porquê, né? Principalmente na escola, para crianças. Então, você tirava o CAT e se inscrevia. E aí tinha acabado de sair obrigatoriedade que quem tinha que dar educação física, ou tinha que ser professor de educação física formado, ou pelo menos quem estava cursando. E era uma época que... Sabe aquela professora que ela estava encostada, afastada, bibliotecária, professora de sala? Era ela que dava. Aí veio essa lei, que eu não me recordo quem que... Colocou? Quem foi, Wagner, sabe? Faz... É, por favor. E foi que aí eu tive a oportunidade de entrar, eu já peguei um cargo inteiro. Então, eu estava lá, na faculdade, acabei de matricular e já peguei um cargo. E na faculdade, eu aprendi a teoria, chegava na prática, era diferente. Porque, mas na escola, você chega, na faculdade você aprende lá a fazer dupla, né? Pensa que na sala de aula eu tenho 15 alunos. Aí a realidade era 40 alunos dentro de uma sala de aula. De falar, sem microfone. Era uma bola, murcha, para 40 alunos. A gente escutava direito. Tem que resolver um jeito para que as pessoas tirem atenção. As crianças, né? Isso, criança e adolescente. Porque os adolescentes, eu dava aula para o ensino médio, era de soltura. E aí, você pensa, eu era muito jovem, baixinha e então... E novinha. E novinha e inexperiente. Que eu tinha... E ninguém me ensinou, né? Não cheguei assim e falava, ó, Adriana, é assim que dá aula. Não. Foi do zero. Tá! De repente, eu estava eu lá, deparei com o cargo inteiro, crianças de todas as idades. E só me entregaram os diários e as crianças e a bola. É aquela ali, ó, que a sala tinha, eu lembro, se eu não me engano, tinha dois arcos. Muita gente também fala bambolê, mas dois arcos, um cone e duas bolas. Uma estava furada. Ah, tá bom. Bastante coisa. Ué, bastante coisa, né? Mas... A lei de 2008, por... Assinada por Aécio, Danilo de Castro, Renata Maria e Vanessa Guimarães. Mas é baseada numa lei de 96 que torna a educação física obrigatória para as nossas escolas. É, mas foi em 2003. Porque foi em 2003 que eu comecei. Então, certo, obrigatoriedade, inseriram em 2003. Então, deve estar pagando uma lei de 96, hein? É, deve ser. Então, foi aí que eu tive a oportunidade. Eu sou... Foi uma experiência, assim, muito bacana. Só que eu tinha que adaptar. E eu aprendia lá na faculdade que eu tinha que inserir, né? O aluno, aquele que não tinha tantas habilidades, que eu... E na faculdade, aquele monte de material. E eu chegava na escola, não era bem assim. Mas só que o aluno de educação física... Vocês faziam educação física? Sim. E eu jogava super tronfo. No horário de educação física. Que isso? De caminhão, avião, do quê? Eu tenho uma coleção, cara. Tinha de cachorro, dinossauro, avião, carro... Cachorro, cachorro, era verdade. Nossa. Era um jogo de cartas. Aí eu jogava eu e o professor. Aí você ia tomar bomba. Se você fosse meu aluno. Aí eu jogava com o professor. Aí, tá vendo? Aí ele passava com nota máxima. Tá vendo? E esse professor? Né? Nem vou falar nada. Mas se você fosse meu aluno, eu dava bomba. Ou ele te cooptava pelo super tronfo. O quê? Ou ele te cooptava pelo super tronfo. Muito difícil. Muito difícil. Quem foi meu... Os meus alunos, que hoje em dia eles são homens, né? Assim, estão tudo barbudo. Quantos anos você tem, senhor? Eu? Quanto você acha? Ah, não faz pergunta difícil. Depois eu falo. Não, não tem problema não. Eu não tenho problema. Se eu já perguntei pra você a sua idade, eu achei que você poderia ter sido meu aluno. Não, eu tenho 28. Então, menino. Eu tenho duas filhas, né? Uma tem a sua idade. A mais nova e a outra tem 30. Tá? Tá bem. Então, mas... Mas às vezes elas já jogaram o super tronfo. Não. Na minha aula, não, né? Na minha aula, não. A minha filha mais nova já foi minha aluna. A minha mais velha não foi. Mas os meus alunos, hoje em dia eles têm 30 anos, são mais velhos que você. Por isso que eu imaginei que fosse mais ou menos pra eles. Eu ia falar 32, mas talvez seja 30, por aí. Então, aí eu encontro eles, quando eles eram pequenininhos, eu achava, ai, Adriana, lembra de mim? Não. Não, mas se você lembra de mim é porque a gente teve alguma coisa em comum. É, e inclusive, ó, pode fazer nossa bagunça, né? Eu comecei a falar uma coisa, eu volto aqui, não tem problema. Estava eu um dia no New York, aí chegou um rapaz, assim, de barba, uma barba bem maior que a sua, Ciro. Mais, o tamanho da do sagra, um pouco maior, bem cheio, assim, mais que a sua. Aí olhou pra mim e falou assim, oi, Adriana, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Não, desculpa, quem é? Eu fui seu aluno. Vou falar o nome, não vou falar o sobrenome? Marcos. Ele falou assim, é um Marcos aqui. Você lembra que eu era preguiçoso? Eu não queria fazer a aula? Nossa, eu me identifico com a preguiça dele. É, só que assim, quando eu dava aula na escola, Ciro, eu não dava só aula prática. Eu era uma professora muito exigente, eu dava aula teórica também. De educação física? Porque lá na faculdade falava que tinha que dar, de educação física. Tem a menor ideia do que é isso. É que nós vamos estudar as regras. Por exemplo, não é só jogar vôlei, você tem que saber as regras, a teoria. Não é só jogar futebol, você tem que saber as regras, aí é aula teórica. Pra saber que um rapazinho de preto correndo é o juiz. Isso, não necessariamente precisava ser dentro da sala de aula. Podia ser ali mesmo, na quadra, mas tinha essa parte teórica. E eu dava prova. Então, eu tinha um esqueminha assim, que é assim. Aluno, porque as meninas chegavam de sapato de salto. Sete horas da manhã, desse tamanho assim, ó. As meninas vão lembrar de mim. Sapatos de salto, calça jeans. Os meninos de calça jeans, sapato. E aí, eu falei, não, gente, tem que vir apropriado. E aí, eu entendia que elas queriam ir bonitas. E não tem problema nenhum. Então, eu deixava, reservava, assim. Saía da sala, passava no banheiro, trocava de roupa. E ia apropriada pra quadra. E eu liberava mais cedo pra voltar pro banheiro e se trocar novamente. Então, não tinha... Não era obrigatório ir o tempo todo de roupa. Eu era apto pra praticar atividade física. Eu dava esse intervalinho. Mas aí, voltando no Marcos. Aí, ele falou isso pra mim, né? Ele falou assim, você lembra, Adriano, que eu era preguiçoso? Que aí, você... Você fala, vamos, Marcos! Vamos lá! E depois, eu fui recordando. Aí, que um dia, eu falei pra ele. Marcos. Bom, vamos dar um jeito nessa vida? E isso, ele falou pra mim, que marcou demais. Mas, hoje em dia, ele é atleta de mountain bike. Olha! É. Então, eu posso dizer que eu saí muito satisfeita. Não dou aula escola mais. Mas, aqueles que eu pude fazer alguma coisa, eu colocava pra tirar para o ímpar. Não aqueles que eram mais habilidosos. Quem escolheu o time é aquele que nunca que fazia aula. Era o grandudo. Ele que escolheu o time. Ele, que é aquele menos habilidoso, entendeu? Que é aquele que nunca jogou. Eu escolhi o time toda hora. Se fosse eu. Tem chance. É. Então, eu gostava de dar essa oportunidade. Entendeu? Porque, é o que eu falei. É uma época que eu entrei na faculdade. Eu tive ótimos professores. Inclusive, até hoje, eu tenho contato com eles. Maurício Maia, que deve estar aí me assistindo. Um beijo pra você. E eu me espelhava muito nele. E, então, como eu dava aula, escola pública, aquelas crianças que gostavam de estar participando, se sentiam valorizadas. Que o esporte, ele é muito importante. Não é só pra ser o bom. É pra ser o bom. É pra ser bom na vida. Entendeu? Pra aquele que fez o esporte, ele é diferente. A autoestima, sabe? Pra poder de decisão, de trabalho. Socialização também. O esporte é pra isso. Então, a minha missão era colocar, principalmente, aquelas crianças que elas nunca tiveram oportunidade. Elas ficavam sempre as últimas. E isso, quando não tinha aquele professor, que não deixava elas sentadas. Vai jogar super trunfo. Vai jogar super trunfo. Ah, isso que você quer? Então vai. Tchau, tchau. Tchau.